E aí? Cinco, quatro, três, dois, um. Capture a bandeira inimiga. Meu trabalho aqui acabou. O inimigo só te recupere sua bandeira. O inimigo tomou sua bandeira. Precisamos recuperar nossa bandeira. Inimigo amistado. Isso vai curar. Recupere sua bandeira. Sua equipe largou a bandeira. Sua bandeira foi devolvida. Sua bandeira. Sua bandeira. Sua bandeira. Sua bandeira. Sua bandeira.